Na quarta rodada do retorno do campeonato catarinense da segunda divisão, o Ercílio Luz enfrentou o Juventus no norte do estado. O Leão do Sul abriu o placar no primeiro tempo com gol de Alex Silva, depois de uma cobrança de falta de Roger Guerreiro. No segundo tempo, o Juventus conseguiu virar o jogo. Aos 14 minutos, depois de belo passe, Sabiá empatou a partida. Aos 32 minutos, Jean aproveitou a sobra e fez o segundo do Juventus. Para fechar o placar, Ronaldo fez 3 a 1 para o time de Jaraguá. Com a derrota, o Ercílio permanece com 19 pontos na sexta posição. Já o Atlético Tubarão venceu o operário de Mafra por 2 a 1 e se isolou na vice-liderança com 26 pontos. O primeiro gol saiu após a jogada do lateral Deca, com Carlson que mandou para o fundo das redes aos 36 minutos do primeiro tempo. Everton Jr. roubou a bola no meio campo e deu passe para Valdo Bacabal encobrir o goleiro e fazer 2 a 0 para o Peixe. O Atlético Tubarão está a dois pontos do primeiro colocado do campeonato e permanece na posição de classificação para a Série A.